Salve, galerosa do YouTube, bem-vindos ao décimo quinto episódio de Quarentena Craft. Estava aqui assistindo o Pôr do Sol lindamente, como dá pra ver, em cima de minha árvore, na minha fazenda de árvores, acabou de ser podada. E é isso aí, tá ficando de noite nesse nosso mundo lindo, né, velho? E é uma noite clara, porque a lua está visível, não é mesmo? Como vocês estão? Espero que estejam indo bem, espero que estejam indo bem, né? Tem uma raiva ali legal. Como tá pra ver, eu acabei de dar zoom, né? Só que esse zoom tá diferente do que eu dava com o Optifine, ele tá indo meio devagarzinho. Isso por quê? Porque eu instalei um novo mod de modpack, galera, pra variar. Chama-se Simple Zoom, ele é opcional, então quem não quiser instalar não precisa. Mas ele é muito legal, velho, ele dá pra você dar um zoomzinho. Por que eu instalei isso se o Optifine já tinha essa função, no entanto? Porque eu desinstalei o Optifine, acreditam? É, eu decidi dar uma testada sem o Optifine, porque eu tava ouvindo falar umas poucas e boas sobre esse mod, digamos. Tava ouvindo falar que ele tinha umas otimizações meio duvidosas, que bugavam muito outros mods. Então eu decidi testar sempre pra ver como é que fica a performance, e tá muito boa, cara, pra falar a verdade. Eu tô oscilando entre 60 e 45 FPS, mais ou menos, sabe? Tá bem tranquilo sem o Optifine. Eu tô bem feliz com essa performance até agora, tá ligado? Então é isso, vamos tentar rolar sem o Optifine por enquanto. Pra ver se a gente consegue uma experiência um pouco mais estável no sentido de bugs, né? Talvez com um pouquinho menos FPS, mas mais estável no sentido de ter menos bugs, beleza? E quais são os seus projetos pra esse episódio, né? Episódio 15, galera. Episódio 15. Esse é um número marcante, né, velho? Um número já meio grandinho, né? Já estamos começando a olhar pra trás e perceber que nossa jornada é de um tamanho considerável, né? Mas avançamos bastante. Avançamos bastante. Então eu tô pensando em começar um grande projeto pra esse episódio 15, né? Pra marcar esse número especial, não é mesmo? Então que tal a gente começar a visitar alguma dimensão bem supimpa do mod, hein? Hum, hum, o que vocês acham? Nossa, tá com neblina forte, eu achava que a neblina era mais fraca. Isso porque eu tava acostumado com o Optifine. Mas se a gente vir aqui nas quests, a gente vai ver que tem algumas quests que eu não peguei, né? Vamos ver. Farming and Agriculture, de pegar uma ratoeira. Eu consegui isso de algum mob que dropou lá. Nossa mob farming, eu acho, Redis. Ratos, é... Como é que chama essa palavra em português? Esqueci. Cavam. Ratos cavam através de paredes de madeira, roubam comida e sementes de chests, de baús, né? E ainda destroem suas plantações. Proteja sua casa com armadilhas. Legal, né? Mas eu nunca tive esse problema, então tá de boa. Temos algumas da ciência, né? Do Hardened Flux Duct. Do Energy Cell. Energy Cell? Como que eu peguei isso se... Eu não dropei minha Energy Cell. Como eu me lembro? Dropei? Ah, eu acho que eu tinha pego ela... Eu acho que eu tinha pego... Eu acho que foi uma daquelas quests que eu tava pegando... Quando eu tava pegando com o hack e corrigindo os que eu tinha pegado... Sem... Quando eu tava testando no criativo, né? E eu falei... Ah, vou ativar umas aqui que já era pra eu ter pego... E o jogo não deu... E no... Tipo... Injustamente. Tipo, o Energy Cell. Eu acho que como eu peguei o pré-requisito dela... Que era o do Hardened Flux Duct. Ela já tava. Lembram disso? Eu espero que vocês lembrem. Então é a mesma coisa com o Fluid Transposer. Eu acho que se eu fizer um Magma Crossable... Eu vou tá com o Fluid Transposer já habilitado. Mas tudo bem. O que eu quero fazer, então, nesse episódio... É começar a avistar alguma dimensão. Ó, temos a aba Dimensões... Que foi uma das que a gente menos... Progrediu aqui. A gente só progrediu o quê? No Limbo, né? Tem três quests só. Então a gente já meio que zerou o Limbo, digamos. Não tem muita coisa pra fazer nisso aqui. Temos a dimensão dos ratos. Podemos ir. Mas é muito caro por enquanto. O... Token pra ir pra lá. Sabe? Dá pra comprar ele. Mas a gente não tem dinheiro suficiente ainda. Temos a dimensão do Midnight. Também. Hum. É... Que são aqueles bichos que tentam trazer a gente... Pra aqueles portais que tem de noite. Talvez a gente visite ela. Mas eu acho que... Vamos... Eu acho que vai ser legal a gente começar... Sabe por qual, véi? Pelo Twilight Forest, meus amigos. Pelo Twilight Forest. O primeiro é esse aqui, ó. Visitar a dimensão do Twilight Forest. Imagine andar por entre um portal... Para uma... Um mundo da... Da Aurora, né? Acho que o Twilight pode ser traduzido como Aurora. Que é tipo quando tá quase ficando de noite, sabe? Cheio de árvores... É... Pelo horizonte. Tão longe quanto o olho consegue ver. E... Nós temos... É... Visões deslumbrantes. De perder o fôlego. E... Descobertas estão esperando a gente a cada... Canto. Mas cuidado. Nem todos os habitantes da floresta vão responder pra gente... Amistosamente, né? Legal esse pouquinho de lore aqui. Então pra fazer... A gente tem que visitar essa dimensão. Como diabos a gente visita isso? Pra quem não conhece o Twilight Forest, né? É bem simples, na verdade. Deixa eu guardar essas coisinhas aqui. Ah, antes eu quero fazer alguns upgrades bem rápidos. Um é colocar holding no nosso... Capacitor. 64 chests, né? Um book and quill. Acho que eu tenho algum guardado. Tenho quatro. Nice. Um book and quill. Vai nos dar... Ups, a gente precisa de mais Lápis Lazuli, hein? Lápis Lazuli. Ainda bem que a gente tem bastante. Bem, olha... 25 níveis. Vai nos dar nosso Enchanted Book. Mas eu tô com 111 níveis, como dá pra ver, né? Nossa mob farm tá rendendo que só ela, né? Então... Meu... Tom of Knowledge tá cheio também. Então eu vou fazer outra... Coisa que vai ser... Shift e botão direito. Uh, colocar toda a minha experiência dentro desse... Dessa... Liquid XP tem. Nós temos 2 bilhões de... 2 milhões de milibuckets, né? O que dá... Ahn... Dá mais ou menos... 2 milibuckets, né? É, 2.121 buckets de Liquid XP. Legal, né? Se a gente ficar com o botão direito, a gente pode pegar níveis aqui, entendeu? Então esse aqui é um bom jeito, além do Tom of Knowledge. Então eu vou pegar 25 níveis aqui. E... Temos holding 4, né? Lembram desse... Esse bagulho, né? Espero que vocês lembrem. Eu peguei... Fiz um monte de Stone aqui também. Eu gosto de andar com... Bastante desses blocos comigo. Pra construções, né? Construções sortidas. Beleza. Então... Nós temos umas coisinhas aqui também que eu deveria mover daqui, né? Que não são blocos. Beleza. Temos mais Experience ainda. Opa, tem uma task de pegar 16... Queijos que eu não tinha completado, hein? Interessante. Ah, eu acho que era um ativamento só, na verdade. Tem um pouco de Dirt aqui também. Eu gosto de deixar Dirt aqui. Tá, então agora que nós temos esse holding, eu quero colocar ele no meu Flux Capasture. Vai custar 4 níveis só. Então vamos embora. Por quê? Porque ele vai poder guardar bem mais do que 25 milhões. Eu nem sabia que dava pra fazer isso, cara. Eu nem sabia que dava pra encantar isso aqui. Mas aí quando eu vi os usos disso aqui, vi que tinha no Envil, né? Ele mostra também isso que dá pra você colocar, né? Eu vi que tem holding. Bem interessante, né? Inclusive tem como a gente olhar aqui quanto que vai ter antes. Ó, quer ver? Holding 4. Ele vai guardar... 37... Deixa eu ver. Quando eu seguro Shift, ele para de... Mover entre os itens. Então tem que segurar Shift agora. Vai guardar 75 milhões. Então vai... Vem 5 para 65. Vai triplicar nossa... Energia guardável aqui. Olha só. Vai triplicar. Nice. Agora podemos guardar muito mais energia. Posso jogar aqui. Ele vai... Recuperar rapidão. Um macete que você pode fazer é ficar tirando e colocando. Porque ele vai puxar rapidão. Aí ele vai aumentar rapidão. Entendeu? Vai ser bem mais rápido do que se você deixar parado. Pelo menos eu percebi que fica mais rápido. Mas é um trabalho um pouquinho árduo, né? Então eu não vou ficar fazendo isso aqui muito não. Eu acho que uns 30 milhões já tá de boa, tá ligado? Ou então... Será que é mais rápido? Tô achando que talvez não seja, cara. Tô achando que seja ilusão minha só. Ah, não sei. Quer ver? Olha só. Na hora que eu jogo aqui... Quer ver, pera. Esperar subir. Na hora que eu jogo ele ali... Viu? A velocidade não parece mudar. Então eu acho que é ilusão minha só. Mas tudo bem. Bom, então como é que eu faço o Twilight, né? Vamos começar a trabalhar nisso aqui por enquanto. Enquanto eu encho ali um pouquinho, né? Vamos lá dessas coisinhas. Nós temos também... Opa, tem uns olhos aqui que eu já posso processar, né, burrão? Cineboard, Iron e Aluminum. Nice. Olha só os Core Samples. Não estão mais invisíveis. Ué, eles eram invisíveis, vocês lembram? Será que isso é um dos bugs do Optifine que foi corrigido? Interessante. Abriu um reward de queijo aqui, né? Veio um Ratchet Upgrade. Legal. Logo logo a gente vai explorar esse mod dos ratos. Vocês vão ver. Ele é bem da hora. Ele é bem da hora. Cineboard vem aqui e esses dois vêm aqui. Então o mod do Twilight Forge. Como é que a gente faz? A gente precisa de três coisinhas basicamente. Quatro. A gente precisa de um diamante. Só um. É suficiente. Nós precisamos de flores. Pode ser qualquer tipo de flor, tá ligado? Eu tenho Poppy aqui. Tenho 27. Legal. Vamos colocar... Trazer 16 com a gente. Mas não precisa de tanto, eu acho, não. E Dandelion também. Trazer 16 comigo, mas eu acho que a gente não vai usar nem metade disso. Deixa eu ver se já carregou. Trinta bilhões já. Eu acho que não faz diferença nenhuma essa velocidade aí, não. Tava doido, eu acho. Colocar toda a experiência ali. Rápido de volta aqui. E agora vamos lá. Fazer o bagulho, né? A gente precisa também de água. Essa é a quarta coisa. Eu falei quatro, né? A gente tinha falado só três. Então a gente tem que fazer o nosso portal. Um bom lugar pra fazer ele seria onde? Não sei, né, velho? Um lugar não muito perto de casa porque... Não quero entrar nessa dimensão sem querer, né? Tem isso. A gente pode fazer lá no lugar onde a gente tem o nosso portal do Nether, né? Tipo, uma salinha de portais. Eu não sei. Quão legal vai ser isso? Ops, voltei aqui. Eu fui interrompido, galera. Então, acho que um bom lugar pode ser aqui, velho. Sinceramente. Tá longe bastante da casa pra não atrapalhar. Mas também tá perto bastante pra ser confortável, né? Então você faz um buraco dois por dois. Pega e coloca água dentro dele. Faz um famoso laguinho, né? Achei de volta o meu reservor. E tá pronto. Não precisamos mais de água. Agora o que a gente precisa é colocar flores em volta. Pode ser qualquer tipo de flor, tá ligado? Vou colocar essas pops aqui. Pôr meio randomicamente aqui. Pra não ficar tão... Regular, né? Senão fica parecendo... Porque a natureza tem uma certa irregularidade, né? Se você fizer muito regular, não fica... Não parece que foi a natureza que fez. Parece que foi você, né? Então, depois que você coloca em volta desse laguinho cheião de flores, né? Você coloca um monte de flores. Você joga um diamante no lago. Com a letra Q mesmo, sabe? Jogar o item. Então, olha só o que acontece. Da hora, né? Cai um trovão do céu. E um portal é criado. Uh-lá-lá. Agora, se a gente entrar nesse portal... Vai acontecendo uma coisa muito supinte. Olha só. Bem! Estamos indo para a dimensão... Da floresta... Da aurora. Twilight Forest. Oh, yes! Como é a primeira vez, vai demorar um pouquinho, né? E... Opa! Demorou menos do que eu esperava. E já estamos entrando, já. Uh! Eite, rapaziada. Entramos. Twilight Forest. Nossa primeira dimensão... Realmente diferentona. E aí, spawnamos o lado de uma ravina. Então, aqui temos o nosso portal. E olha que dimensão mais fascinante e bonita, não é mesmo? Eu sempre gostei do design da Twilight Forest. Deixa eu dar um pulão por cima do meu portal... E salvar um waypoint bem em cima dele, ó. Portal. Pay. E volta para o Overworld, né? Agora temos o waypoint. Para a gente não se perder aqui, né? Se tirar o nosso mapa... Olha só. É floresta por todo... Todo... Todo lado. Eu posso... Eu quero colocar também, para exibir... Pequenos ícones dos mobs. Pequenos ícones. Pequenos ícones. Não está exibindo... Ah, ele exibe ali no minimapa só. No grande ele não mostra, mas no minimapa ele mostra. Então, estamos na Twilight Forest, galera. Muito bonito. Muito bonito. Se a gente pôr lá no portal, a gente volta para o Overworld. E tem uma alimentação legal isso aqui. Não está ouvindo? Eu gostei. Então, qual que é a pira desse mod? Bom, dessa dimensão... Ele é o mundo, como o Overworld, né? Todo diferentão e maluco. Cheio de coisas para se fazer. Mas a pira dele é que sempre, sempre, sempre está... Nesse tempo aqui, ó. Não tem lua nem sol para se pôr e nem para nascer. Ele sempre vai estar nessa hora do dia, né? Digamos. E tem umas árvores gigantes. Tem essas árvores de tamanho normal, entre aspas. Já são meio grandes, né? Em comparação com o Overworld. Essas aqui são as Canopy Trees. Canopy. Bem da hora, né? Vamos quebrar uma só para ver qual que é a pira. Tem. Quebrei algumas lá dele. Nós temos Canopy Tree Wood. Embaixo temos Roots. Legal. São as... Opa. As raízes, não é mesmo? Bem da hora. Bem da hora. O foda é que sobra um monte de coisa para cima, né? Não quebra de uma vez, de verdade. Uma outra coisa legal é que tem umas... Olha só esses bichinhos. Tá vendo? São... Cigarras. Eu acho muito bonitinho, velho. Acho muito da hora elas. E quando a gente quebra madeira... A gente pode quebrar ela, né? No caso, fazer assim, ó. E ela dropa, viu? Muito da hora. Você pode pôr de volta depois. Funciona como se fosse um bloco e gera luz, é como dá para ver. Acho massa. Mas eu quero coletar a madeira mesmo. Quer derrubar uma arma inteira dessa só para... Ver qual que é a pira. Só para ver what's the pyre, né, velho? What is the pyre? Tá ligado? Sei que não é muito da hora isso, mas eu tô afim, cara. Tá ligado? Eu tô afim, velho. Eu não posso fazer o que eu quero. Não, porra. Eu gostei da minha... Oh, meu Deus. Eu gostei da minha tação desse mod, cara. Tem um... O tempo todo que... Eu achei daorinha, velho. Tenho que dizer. Eu achei bem daorinha. Eita, porra. Temos um domador de ratos ali. Esse é um mob desgraçado que fica fazendo aquela cantoria. Aquela musiquinha. Tô ligado? Imitei muito bem, aliás, hein? Deixa eu pegar um scoop aqui ou perdi meu scoop? Eu já quebrei meu scoop, eu louco. Queria pegar essas abelhas aqui. Acho que vai ficar pra próxima. Eu quero quebrar isso aqui, no entanto. Tem mais madeira aqui, né? Tem. Acho que essa foi a última. Oh, yes. Ou será que não? Tem mais uma aqui, ó. Ah, aí. E gastei fome pra caralho só para quebrar uma árvore. Bom, legal que é uma ótima fonte de madeira, né? Essas árvores. Será que dá pra plantar elas na nossa fazenda de árvores? Isso seria interessante, não é mesmo? Eu acho que se pá, seria, velho. Então, mas qual que é a pira desse mundo, né? Ele é só um outro mundo? Tipo, qual que eu ia querer eles? Já tem overworld, tá ligado? A resposta é simples. Aqui nós temos vários bosses. Vários chefões muito legais pra matar. Vamos matar essa... Falando em matar, ó. Tá! Matar esse filho da puta. Morreu de um hit, ó. E temos os ratos também, ó. Eles ficam super com medo quando a gente mata o mestre deles, né? E com razão, né? Porque a gente iria provavelmente matar eles também. Temos um esquilinho também. Olha que da hora. Que fofinho, velho. Ele é do Twilight Forest mesmo? Ou é de outro mod? Parece que é do Twilight Forest. Temos bastante hives aqui também. É um bom lugar pra pegar a abelha. Temos... Que porra é essa, mano? Hum. Glow Shroom. É do Fishes Undead Rising. Interessante. Interessante. Então, essa aqui, ela é uma dimensão bem mágica, tá ligado? Ela tem bastante foco em mágica. Então, tem umas dungeonzinhas cabulosas aqui, ó. Tipo, essa. Ó, louco. Que porra é essa, mano? The Iron Ladder. Eita porra. Skeleton Druid. Ó, louco. Um druida. Skeleton Druid Spawner. Da hora, velho. Tem nada no chest, no entanto. Isso é meio ridículo. Deixa eu subir nessa escada. Olha o que que tem ali. Hum. Outra druida. Aqui nós matamos um hit, porque nós somos muito, muito fortes. Uma cama improvisada. Deixa eu quebrar os spawners. Uh. Da hora. Olha só. Nós temos Glistening Melon. Eu vou levar Baked Potero. Nunca comi. Vou levar as comidas que eu nunca comi, basicamente. Da hora, da hora. O que que temos aqui? Nada. Hum. Ok. Não é a dungeon mais empolgante do mundo. Olha. Twilight Jar. Da hora. Firefly Jar. Acho que eu vou levar essas Iron Ladders comigo, cara. Ou elas não quebram? Hum. Elas quebram, mas acho que elas não dropam. Ah. Elas dropam. Dá pra craftar? Dá. Hum. Interessante. Mas eu não achei que tem muita utilidade, não. Então eu vou pôr de volta. Beleza. Eu gosto dessa dimensão. Ela é bem bonita. Bem legal. Bem da hora. Vocês vão ver os bosses ali. Os bosses são assos. São muito loucos. Toma, druida. Quebram spawner. Pay. Conseguimos uns niveizinhos da hora. Uns cristais aqui. Da hora, da hora, da hora. Da horinha. Muito bem construída essa casa aliás. Gostei do design dela. Tem uns brickzinhos. Olha só. Até a chaminé funciona. Da hora. Temos óleo ali. Mas é o óleo errado, né? Não é o óleo que a gente quer, não. É o óleo do Tech Reborn. Lembra? Quando eu fiz merda com isso. Foi engraçado. Temos galinhas aqui também. Muito louco. Mas o mais interessante são os bosses. Inclusive, parece que tem um ali já, ó. Isso aqui é o labirinto da Naga. É um dos chefões. E nós temos também... Essas ovelhas fofinhas que tem... Hum... Chifres grandes. É muito fofinho. Deixa eu pegar as... Wolves dela. Sabe por quê? Porque nós temos uma missão, cara. De pegar todas as cores de Wolves. Acredita? Acredite se quiser, velho. Jogar essas coisas aqui. Esses loot. Eu poderia matar elas. Poderia. Mas eu sou um cara bom. Eu sou um... Olha. Ela pelada fica engraçado. Eu sou um bom... Eu tenho um bom coração, né, velho. Então vou só pegar as suas... Uh! Caralho. Dá pra pegar uma pena só. Usando... Chifres. Eu não sabia disso, cara. Que doideira. Que doideira. Acho que eu vou matar só uma por causa... Que eu quero comer a carne, tadinho. Ok. Só porque é comida nova. Na verdade, agora que eu percebi... Que na verdade eu já comi essa comida. Então isso foi inútil. Matamos uma vida inocente pra nada. Mas... Uh! Pra cair. Vamos no labirinto da Naga. Que tal, galera? Dar uma exploradinha. Hum hum. Acho que é uma boa ideia. Quebrar essas coisas. O que elas dão? Essas roots dão stick, parece? Hum. Interessante. Você pode minerar também no... Toilete Forte aqui. Tem alguns... Uh... Orres que são mais... Que são mais... Abundantes. Por exemplo, quartzo do... É... After... Como é que chama? Porra do mod? Do Applied Energistics, cara. Os quartzos desse mod aqui. Tá ligado? Esse aqui, ó. Charges de quartzo e certos quartzo. Esses aí são mais comuns da Twilight Forest, por exemplo. É bem da hora. Olha, temos uns paredões de obsidian. Deixa eu quebrar só pra... Ganhamos um obsidianzinho, né? Bem supimpa. Vamos ver se tem algum segredo embaixo. Não. Não tem porra nenhuma. Da hora, hein? Da hora. Vocês viram tão rápido que a gente tá quebrando? A gente tá quebrando obsidian bem rápido, cara. Obviamente porque eu tenho uma Flux Bar de Resonant. E também... Olha, tem lápis lazuli block. Da hora. Também com a Efficiency 4, né, galera? O cara é bom. O cara é bom demais. O cara é... É brabo. Então vamos entrar no labirinto. E matar o nosso primeiro boss da Twilight Forest. É bem da hora. Pior que faz tanto tempo que eu não... Mexo com o Twilight Forest. Que eu nem me lembro como é que é as batalhas. Nem nada, tá ligado? Que Stone Brick mais doido é esse? Spiral Stone Brick, velho. Tem como craftar? Tem, velho. Que da hora. Ô, louco. Muito massa. Gostei do design disso. Por de volta aqui, né? Que eu não quero deixar ninguém bravo. Temos uma caverna aqui também, hein? Temos uma caverninha aqui que tem... Opa. Cobold. Pode mover esse, meu Deus. Ui. Isso aí não, mas vou matar. Toma, distraída. Temos uma caverna noz, hein? Uh. E o boss tá aparecendo? Acho que eu cheguei na área dele, por baixo do labirinto, tá ligado? Mata esses parasitas aqui. Tem um parasita nível 2. What the fuck? As ideias, mano. Só odeio parasita no jentaço. Então temos o chefão ali em cima da gente, basicamente. Mas eu sou aqui embaixo, só futricano, né? Eu sou um cara que gosta de explorar, né? Eu sou um cara maluco. Eu sou um cara maluco da cabeça. Uh. Beleza. Vamos lá em cima, então. Eu acho que não tô fazendo nada de bom aqui. Tô minerando uns negócios tão idiota. Por que que eu quero isso, né? Não quero isso, não. Isso aqui é Torchberry. Diferente, hein? Sou diferente. Só uso detergente, anda barbio e vamos barbie, né, velho? Sou uma barbie girl in a barbie world. Que coisa que eu tô falando. Uma das coisas que são mais abundantes aqui, né? Jogar fora as coisas inúteis, tipo isso. Isso eu não quero. Essa porra eu não quero também. Nenhum desses interessa. Acho que, sinceramente, galena orange já tem pra caralho. E foda-se. Opa, também peguei uma iron bazinga aqui. Ok, bora refletar o chefão, então. Sem mais delongas. Bora, bora lá. Ah, inclusive vocês estão vendo que eu fiz um sanduíche quinto bloqueio. Olha só. Eu fiz com melancia. Shattered ice. É uma das coisas que eu tava derrubando na nossa mob farm. Maçã, café. Fiquei a ver o que pareça. Spice leaf, que é tipo pimenta. E os baguetes, né. Então nós temos um, dois, três, quatro, cinco ingredientes. Que é o máximo que dá pra ter. E ele recupera a vida pra caralho, olha só. Muito da hora, né. Uma comida deliciosa e nutritiva. Então bora matar o chefão? Bora. Onde é que é a entrada dessa merda de labirinto, hein? Eu posso dar um pulão também, né. Acho que eu não alcanço. Eu não alcanço. Tenho que entrar pela entrada mesmo, hein. Uh-lá-lá. Galera, procurando a entrada ali. Eu acabei de perceber que eu esqueci de trazer o meu fodendo... A minha fodendo bateria. Brr. Então acabou nossa energia das botas e da armadura que não é nada legal. Então olha só. Temos um venado aqui com um chapéu. Vou matar só pelo chapéu, velho. Tome. Então, o que que é isso aqui, mano? É um louco. Ah, a gente conseguiu um alimento novo pelo menos. Não vale a pena. Então, bom. Vou voltar lá pro overworld rapidamente. É só pular no portal de volta pra pegar a nossa bateria. Já volto. Ok, galera. De volta aqui. Demorou, mas olha só. Enchi com 75 milhões de RF. Inclusive, eu esvaziei minha bateria lá de casa, velho. Primeira vez que a gente vê isso acontecer, não é mesmo? Fazia um tempo que a gente não usava energia até esvaziar. Mas agora nós temos energia pra caralho na nossa bateria. Então tá de boa. Chegando aqui no labirinto da Naga, né? Eu percebi que a entrada parece que no leste. Então vamos chegar pelo leste. Vamos lá. Olha, tem essa árvore aqui que eu acho que é a maior do jogo, velho. Como é que ela chama? Twilight Oakwood. Da hora, velho. Da hora. Mais tarde eu tenho mais coisas pra falar sobre essa árvore com vocês, velho. Se preparem. Que nesse episódio vai ter uma coisa importante. Opa. Opa. Fiz merda. Era pra ter quebrado o Copper. Com Body Excavation. Aí. E essa música no Twilight, que massa, mano. Diferente. Delicada. Não é mesmo? Bem delicada e bonita. Gostei. Ok. Então a entrada parece que é pra ali, ó. O que é isso, caralho? Ah, eu acho que essa é a Naga. Esse é o chefão. Bom. Bora matar? Bora. É uma cobra gigantesca. Querendo a nossa alma, basicamente. Então. Deixa eu dar uma olhada nas quests rapidamente, né? Temos de visitar a dimensão. Ok. Depois nós temos Magic Mapfo. Map Focus. Ô, louco. Não sei o que é isso. Temos Naga. Ah. Temos os bagulhos da Naga depois. Acho que eu vou cratar esse aqui antes, então, hein? Precisamos de uma Raven Feather, Torch Berries e Glow Stone. Hum. Acho que eu não tenho Glow Stone comigo, velho. Precisamos de um Feather Scale, que eu acho que é conseguido matando esses bichinhos, ó. Raven Feather. Conseguimos. Nossa. Da hora. Era uma task, inclusive. Era do Magic and Spell Casting essa task. Oh. Hum, pera. Você sente algo que você não tem certeza sobre o que é. Mas as energias primais que existem dentro do meu mundo aumentaram duas vezes dentro da floresta da Aurora. Se eu vou me tornar o mago mais poderoso, eu tenho que me aventurar e pegar esse poder desconhecido. Ah, então quer dizer que existe uma interação... Oh, louco. Existe Spell Books do... Que massa, cara. Então tem Spell Books do Twilight Forest que são usados no Electro Bulbs Wizard. Então nós temos uma... Que massa, velho. Spells são 10% mais potentes no Twilight Forest. Que louco. Tem uma interação bem massa, então. Hum. Parece que se eu craftar esses itens juntos pra criar... Ah, parece que se eu craftar esses itens juntos, eu posso criar um mapa mágico. Eu posso começar a minha busca pelas criaturas lendárias que moram nessa dimensão. Então, se... Refira ao Twilight Forest nas dimensões... Nas quests de dimensões, ok. Então pelo que eu entendi, a gente precisa fazer um mapa mágico, então. Deixa eu pegar isso aqui também, né. Então a gente precisa fazer uma Magic Map Focus. E isso aqui é usado pra quê? Fazer um Magic Map. Hum. Interessante. Eu tenho que confessar que eu nunca explorei direito o Twilight Forest, então eu não sei como é que é a progressão, tá ligado? Mas nós temos que matar alguns Ravens pra pegar as penas deles, pelo que eu entendi. E craftar esse mapa mágico. Da hora, da hora, velho. Da hora. Hum, temos o Rubberwood aqui também. Esse do Tech Reborn, eu acho. Olha, mais ovelhas. Vamos pegar as... Uh... Wolves delas, né. Cadê meu tesourinho aqui? Shears. Bora pegar porque sabem que tem uma missão disso, né. Pay, pay, pay. Da hora, da hora, da hora, caralho. Então, eu acho que eu vou pegar a Glowstone, então, pra gente craftar essa porra. Olha o esquilinho que fofo. Eu ia matar ele pra ver como é que é a carne, mas... Fiquei com dó, cara. Tadinho, 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 bichinho, bê. Eu quero ver se eu consigo seapar nessas árvores grandes também. Deixa eu ver. Como é que funciona o bagulho. Foda que... Pra quebrar essas árvores, deve ser o On, né, mano. Mas eu acho que dá pra escalar elas por dentro, que elas são loucas. Se não me engano, sim. Ó, são sim, nice. Vamos escalar, então, só pra... Ver no que dá, ó. Caralho, hein, o bagulho é alto pra valer. Tem como pular? Parece que não. Olha só. Tá lá longe, hein, do topo. Puta merda. Olha, quando a gente dá zoom, dá pra gente ver um pouco do... Como as cesturas lá longe são bem... Olha só, tá vendo? Bem irregulares. Quer dizer, muito mais regulares que o normal. Tá vendo? Da hora. Eu gosto desse mod de zoom. Eu gosto muito de poder dar zoom nas coisas. Então... Chegando no topo aqui. Tô a fim de ver se eu consigo seapar. Por quê? Porque eu tenho um projetinho envolvendo essas árvores. Vocês vão saber logo, logo. Se eu segurar shift, eu paro, né? Ok. Seguro shift. Ando mais pra cá. E eu caio aqui, ó. E não funcionou. Burro pra caralho. Eu posso fazer isso aqui também, ó. Mais inteligente, se pá. Ó. Eita, bloqueei a luz. Eu vou pegar um bloco melhor, eu acho. Que pode ser, por exemplo... Dirt, né, velho? Acho que é melhor. Ops. Então vamos escalar aqui, rapidamente. E dar uma bizonhada como é que é aqui do topo. Veio, olha só. O bagulho é alto. Mas tão alto que tem neblina só. Dá nem pra ver lá embaixo. Dá hora, dá hora. Aí... O meu palpite é que se eu quebrar isso aqui... Com shears... Eu consigo umas nuvens. Será que eu consigo as septings também? Se pá, né? Parece que não. Será que eu tenho que quebrar madeira mesmo? Vamos tentar. Deixa eu quebrar madeira com orcavation. Não aconteceu nada. Eita, porra. Quebrei as vines todas, mas... Bom. Eita, porra. Da hora. Vamos gastar quase a fome inteira pra isso, mas... Quero ver no que dá. Ó. Parece que tá decaindo. Oh, dropou sapling. Cicli, twilight, oak sapling. Cicli? Não gostaria dessa palavra. Cicli significa doente, velho. Qual o problema? O árbitro tá doente? Como assim, amigo? Eu não entendi nada. Ah, eu não entendi nada. Ó. Tá decaindo mais, hein? Então aqui tem que quebrar todas. Isso que é o ó do borogodó, né? Parece que tá dropando sim, velho. Mas seja pouco. Mas tá dropando umas septings, só que elas são Cicli. Deixa eu dar uma olhada aqui. Twilight. Forest sapling. Cicli, twilight, oak. Ó, vou precisar de oak. Rainbow oak. Robust twilight oak. Cicli. Ih, acho que... Rapaz. Cipá tem dois tipos de sapling. Um é do Antony e a outra é mais normal. Eu tô apostando que é mais normal. Que tipo, ó. Que vai gerar uma árvore gigante. Vai ser mais difícil de conseguir, velho. Tô sentindo isso, velho. É a minha intuição, tá ligando? Tô sentindo. Hum. É, galera. Eu olhei na wiki, velho. E realmente, essas árvores aqui não são as que vão gerar umas gigantes desse jeito. A gente precisa da Robust, não da Cicli. E a Robust a gente só consegue de loot crate. A gente vai ter que... Dar uma... Abusada nas... Nas dungeons da Twilight Forest. A gente não vai conseguir essa sapling. Por que diabos eu quero tanto uma sapling dessa? Vocês vão ver logo, logo. Mas olha só. Tem uma outra árvore gigante ali, ó. Gostei disso. Eu gostei disso. Pra que lado que eu tô olhando? Pra cá, né? Então eu vou explorar aqui daqui a pouco. Árvore gigante. Mas sem mais delongas... Opa, na verdade eu apontei pra errada, né? Árvore gigante tá mais pra cá, mais ou menos. A gente tem como me mover? Um waypoint? Acho que não, né, mano? Aí não aguento, mas tudo bem. Vamos descer daqui. Ah, apesar de que eu não tomo dano de queda, né? Vou matar a Naga logo então. Acho que eu já... Eita, porra, o que é isso ali? Que diabo é essa atmosfera, mano? Cheia de sujeira? Ô, louco. Que doido. Tá, bora matar a Naga, galera. Já... Já dei demais isso. Cadê ela no mapa? Que eu não tô mais me localizando. Tá, pá. Diretamente atrás de mim, beleza. Logo, logo eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho um projeto muito massa envolvendo árvores grandes. Vocês vão gostar, eu acho. Por isso eu queria uma sapling que gerasse uma árvore gigante pra mim. Mas por enquanto acho que não vai ser possível. Então bora matar a Naga. Ô, eu tenho que fazer o mapa mágico antes. Esqueci que eu queria isso. Opa. Pegar o gallstone então. Então, galera. Estou aqui em casa. Sacam só. Magic Map Focus. Pay. Fizemos. Conseguimos essa quest. E agora... Blank Magic Map. Uh. Uh. Então temos um mapinha, não é mesmo? Será que eu preciso de mais que um? Eu não sei, cara. Eu não sei. Oh. Hum. Isso é eu no Overworld? Ou isso é eu lá no... Hum. No Twilight Forge. Não sei. Vou craftar outro só caso eu tenha feito merda. Hehe. Só caso eu tenha feito merda. Deixa eu fazer mais papel, né? Pimba na maracutinga. Eu odeio como essas merdas voltam, cara. Blank Magic... Oh, caralho. Blank Magic Map. Ok. Fiz outro. Porque eu acho que eu fiz merda. Vou equipar esse anel também. Cadê o slot de anel? Esse aqui, né? Visse. Slot de anel são esses dois. Então vou colocar o Flux aqui, aí. Temos no nosso anel. Então bora voltar pra lá com o nosso Blank Magic Map agora, né? Também quero fazer outra coisinha rapidão. Que é fazer mais Shears. Vai que a gente encontra mais ovelhas, né? E também eu quero fazer... O que que era mesmo? Ah... O Scoop. Queria fazer Scoop. 4, 5, 6, Scoop. Abre espaço pra eu passar. Dá licença, me desculpe. Equipe tá formada, só viciado no esporte. Suplementação pra animal de grande porte. No pré-treino, minha sheiqueira tá como sempre lotada. É o Whey. Maltogluta. E outras parada. Caralho, ele tem autismo, velho. Bom, estou aqui do lado do labirinto da Naga. Então vamos ver como é que é o Blank Magic Map. Botão direito. E é a mesma... Hum... Na verdade é diferente, hein? Esse aqui eu fiz errado, ó. É lá no Overworld, eu acho, esse aqui. Agora esse aqui tá na Twilight Forest. Tá mostrando os biomas, eu acho. Oxavena. Agora se eu vim pra esse aqui, que é de escuro. Mudo de bioma, quer ver? Twilight Forest, viu? Hum... Então é um mapa que pega os biomas, pelo que eu entendi, então. Bom, gostei da musiquinha. Pegar as quests também, né? Aqui nós temos o Magic Map Focus. Da hora, Cleansing Balm. Temos também essas quests aqui. De pegar 32 plásticos. Não esqueci de pegar essa aqui. Agora sim, temos tudo o que eu queria. Beleza. Bora matar a Naga então, galera? Que tal? Chegar ali pela entrada oficial, né? Só pra ver se tem alguma coisa diferente lá. Não sei. I don't know, velho. Eu acho... Nossa, o que aconteceu aqui? Explosões? Será que a Naga explode? Sei que tem um putado de bloco quebrado. Mas eu acho que aqui é a entrada. Vamos lá, então. Bora matar essa puta. Entrei. Chegou. Oi, filha da mãe. Eita porra. Que loucura, bicho. Ela quebra bloco então, porra de Alanda. Como é que ela tá com essa porra, no entanto? Eita, nós. Só pode ser na cabeça? Parece. Oh. Eita porra. Eita porra. Sei que ela já tomou de graça já. Metade da vida foi embora, ó. Ai. Ela dá dano quando tem a encosta, no entanto. Tem isso. Aí, ó. Dei mais dano na cabeça. Eu acho que é só na cabeça mesmo que dá dano. Aí, ó. Viu? Sete. Vinte e cinco. Eita porra. Agora tomou. Uh. Toma. Mais uma. Ela morre. Pá. Morreu. Não, morreu. Agora morreu. Tome distraída. Ok. Isso foi fácil. Mas é o primeiro boss, né? Além disso, a gente tá muito bem equipado, né? A gente conseguiu umas... Oh, louco, velho. Que tanto de bloco é esse? Deixa eu guardar eles aqui, né? Temos vários blocos aqui. Talvez eles sejam úteis pra decoração mais adiante. Não sei. O que a gente dropou? Dropamos Naga Trophy. Ô, louco. Dropamos Twilight Shader Bag. Twilight Shader Naga. Can be applied to... Chemical Thrower, Rail Gum, Anicat. Hum. Não entender, velho. Não entender pra que serve isso. Balloon Mining Drill Revolver. Isso aqui é uma coisa que eu posso usar e ele vai mudar a estética de algum bloco? Eu presumo que seja isso, por esse nome Shader e... Essas aplicações, tá ligado? Bom, matamos a Naga, então. Pelo que eu entendi. Então, esse ícone da Naga que tá no meio representava que tinha uma Naga aqui, né? Pra gente matar. E a gente matou com sucesso. Uh-la-la. Da hora. Deixa eu ver nas quests como é que é. Dimensions. E nós conseguimos Naga Scale. Interessante, hein? Naga Scale. Da hora. Falta Naga Scale Tonic Item. Tem que pegar Naga Scale o suficiente pra fazer essas armaduras. Da hora. Elas vão Protection 3. Interessante. Eu já tenho armadura melhor, mas tudo bem. Twilight Scepter. Tem que matar um Twilight Lick agora. Lick. Twilight Lick. Lick. Não sei como é que vale isso. Naga Trophy. Você descobriu alguns pegaminhos antigos. Olha só. Que nice, velho. Transformation Powder. Gostei, mano. Então a gente aprendeu alguns pegaminhos interessantes do Twilight Forest. Do... Das magias do Twilight Forest pro Electro Bulbs, né? Como eu deveria dizer, na verdade. Que da hora, velho. Curtir, curtir. Matamos o nosso primeiro boss da Twilight. O próximo seria o Lick. Não sei onde é que ele fica nem tanto. Tem que olhar como é que é o ícone dele. Talvez ele seja esse com coroa. Não sei. Talvez seja aquele que parece um espinho. Não faço ideia, amigo. Não faço ideia. Mas da hora. Da hora. Gostei. Então, galera. Tô querendo explorar aqui esse lugar. Onde tem essa... Essa fuligem no ar, né? Bizarro, né, mano? Bizarro. Tô querendo dar uma olhada sobre... Que diabos é isso, né? Acho que talvez seja do bioma. Não sei. Mas eu achei um efeito visual bem louco. E eu quero ver se essa árvore gigante aqui é diferente das outras. Quero ver se ela dropa... Que árvore diferente? Olha só que doideira. Quero ver se ela dropa... Olha só a vitória gigante também. Que louco, mano. A natureza aqui é muito bonita, velho. Fico embasbacado com a Twilight Forest e sua beleza. Twilight Oakwood. Parece que é a mesma bosta, hein? Achei que seria diferente, mas não é, velho. Uh-oh. Deixa eu ver essa árvore. Que que é isso aqui, meu amigo? Mano, o que que é isso? Que porra de efeito visual é esse, mano? Onde é que eu tô entrando? Tô entrando... Território de um bicho azul. Não sei disso. Sei que tá com efeito visual cada vez mais... Bizarro pra mim. Olha isso aqui, mano. Que porra de efeito visual é essa? Vai ver a intencional? Eita, eu tô andando. Do quê? Hunger? Eita, porra. Tô com fome. Putz, vai ver se aqui causa Hunger constante. Cara, se pá é... Olha só. Putz, não tá caindo o tempo. Não, velho. Entendi. Se pá é um debuff constante pra dificultar esse lugar. Entendi. Então, Twilight Forest tem algumas cartas na manga, né? Vamos sair daqui que eu vou morrer. Voltar pro lugar onde tinha só a Fuligem, que tava mais de boa. Aqui. Aqui para o Hunger, correto? Não? Ops. Eu acho, então, que essa Fuligem é um Hunger constante. Se pá. Eita, nós. Bom, isso aqui é Twilight Oakwood ainda, né? Porra, infelizmente é a mesma, cara. A gente tá meio fudidinho, então, hein? Não vamos conseguir essa Árvore Gigante. Ok. Ok. Depois eu dou um jeito. Depois de explorar mais danos, a gente encontra uma Sepulis para esta árvore. Se eu sair daqui, vai acabar o Hunger, não vai? Olha só. É, realmente. É um debuff, velho. Nessa floresta, a gente toma Hunger no cu. Gostei. É um jeito legal de aumentar a dificuldade. Gostei. Bem da hora. Bem da Oritia. Então, galera, eu tô de volta no Overworld aqui. Coloquei um monte dessas madres pra queimar. Quero mostrar algumas coisas que eu fiz pra vocês. Primeiro eu comecei. Eu expandi o meu... Minha sala de chest, olha só. Eu coloquei mais... Nove... Acho que dezoito. Dezoito chests a mais. Então, agora a gente tem muito mais slots. Se você vir aqui no seu Storage Network Master, Clicar no botão direito, ele mostra quantos empty slots que tem. Mil oitocentos e vinte e seis. Antes eu tava com tipo cem, tá ligado? De tanta... Mas tanta merda que a minha fazenda de mobs tava dando. Olha, a gente tem cinco mil bônus. Quase cinco mil arrow, tá ligado? Se o Storage Shift, ele mostra o valor exato. E a gente tá ganhando mais ainda a cada momento. Olha só, tá vindo uma Scope Web do nada. Vem uma madeira também. Então, a gente tá acumulando coisa pra caralho. Tava ficando meio tenso, né? Só de experiência, eu tava com cinco mil. Consumir todas até chegar no nível cem. Agora a gente tem quatrocentas aqui. Olha só. Eu posso consumir de novo também. Como eu já mostrei pra vocês, pra ir o pano. Então, eu tava ocupando muito espaço. Então, eu acabei fazendo mais chests. Pra gente ter mais coisa available, né? E tá puxando coisa aqui de boa. E aí eu comecei a expandir pra cá também. Porque eu pensei, ah, vou começar a fazer mais máquina, né? Ao invés de expandir pra direita infinitamente. Que não vai dar porque eu vou chegar na ravina, né? Eu decidi fazer um L, né? Fazer aqui e começar a expandir as máquinas pra cá. Que pra cá tem bastante espaço subterrâneo. Mas eu pensei, cara... Eu vou morar nesse buraquinho aqui debaixo da terra pra sempre? Não, né, velho? Não. Minhas ambições são maiores que isso. Não é mesmo, meus amigos. Minhas ambições são bem maiores do que isso. Eu quero morar num lugar extravagante, tá ligado? Num lugar bem da hora. Então, o que eu fiz, meus caros amigos? Eu decidi que como a gente tá no episódio 15, já deu um tempo suficiente pra gente parar de viver num buraco debaixo da terra. Tudo bem que ficou bonito? Ficou, velho. Eu me dediquei dessa vez um pouquinho mais pra estética. Tá mais bonito. Tá mais bonito que minha casa média do Minecraft, pelo menos, tá ligado? Mas ainda não tá suficiente pra mim. Ainda não tá suficiente pra mim. Eu quero algo mais lindão ainda. Então, o que eu quero fazer? Começar um projeto de uma casa muito linda. E eu queria o feedback de vocês. Que tipo de casa vocês iriam gostar de ver nessa porcaria de série? Por isso que eu falei que esse episódio ia ser importante nesse sentido. Eu vou fazer uma votação. E a casa que tiver mais votos vai ganhar. Eu tenho três ideias até agora. Mas eu vou colocar quatro aí. Uma dessas quatro opções vai ser outros, tá ligado? Você pode sugerir outros designs de casa que vocês tiverem ideia. Que seja legal. Nesse cinco, na verdade. Bom, a primeira opção é manter subterrâneo e começar a deixar mais bonito aqui dentro e expandir mais pra dentro, debaixo da terra. Essa é a opção mais chata, eu diria, né? Ela é mais prática, mais fácil, né? Só começar a expandir mais debaixo da terra e deixar mais bonito por dentro. Tem essa opção pra casa. A outra opção é uma coisa que eu já fiz em alguns servidores que eu já joguei. Olha só. Que é pegar esse Quite Clear Glass que é feito com... Você coloca basicamente vidro normal no Aloysmelter. Ele vira Quite Clear Glass do Ender I.O. Qual que é a vantagem desse vidro sobre o outro? É que ele é totalmente clear. Ele não tem os rastros do glass normal, tá ligado? E ele é muito da hora, velho. Porque por isso ele fica menos poluído visualmente, tá vendo? Olha só, ele é bonitão. É o vidro que eu usei pra janela da minha casa, né? Como você já sabe, né? E o melhor é que você pode quebrar e ele dropa, entendeu? Você não vai perder o vidro. Então é muito bom pra construção. Aí qual que é a minha ideia? Morar dentro de uma ravina. Basicamente cobrir o chão inteiro da ravina. Tipo, uma altura plausível pra chão, né? De uma ravina inteira. Fazer um teto de vidro, entendeu? Tipo, sei lá, um bloco abaixo do normal. Ou talvez na mesma altura do chão do mundo normal. E aqui fazer um chão, sei lá, nessa altura mais ou menos. Com o qual a gente pode andar. E esse vai ser o interior da nossa casa. A gente vai viver dentro de uma ravina. Essa é a minha ideia. E tem um esqueleto dando bombeiro aqui que a gente vai matar. Em dois hits. Então, essa é a minha ideia. Fazer uma casa dentro de uma ravina. Eu acho que fica bem bonito. Eu já fiz isso no servidor uma vez. Ficou bonitão. Tá ligado? Mas vocês que decidem. Então, a primeira ideia é fazer uma casa dentro de uma ravina. Com vidro quite clear, né? Quite clear glass. A outra ideia seria fazer não uma casa. Mas sim uma espécie de chácara, entende? Chácara. Eu quero dizer não chácara, tipo do Naruto. Mas chácara, tipo uma fazenda. Seria mais ou menos como se fosse uma vila. Dos villagers do Minecraft. Você faria alguns pequenos buildings. Sabe? Algumas casinhas pequenas. Onde ficaria, sei lá, em casa de máquina. Seria tipo um armazém. Uma casa, mais ou menos aqui. Digamos. Suponhamos que seja aqui, né? Pode ser em outros lugares. Pode ser mais pra cá, nessa floresta. Onde tem mais espaço. Pode ser em vários lugares, tá ligado? Mais pra cá. Olha só que divisão horrível que teve no mundo, hein? Acho que quando eu instalei algum mod, mudou a geração do mundo. E bugou. Pode ser pra cá, pra essas planícies. Entende? Pode ser no deserto também. Pode ser nessas wastelands vermelhas. Que eu acho que eu nunca visitei, hein? Hum, novidade. Pode ser na neve também. Vocês que sabem, entendeu? Mas o que interessa é que vai ser tipo uma chácara. Então seria que nem o chão na vida real, sabe? Seria esse chão aqui regular, com grama. Aí eu colocaria umas árvores bonitas, sabe? No meio. Colocaria umas flores mais bonitas. Colocaria uns caminhos, tipo de três blocos de largura assim, eu acho. Com algum bloco bonito, entende? Tipo, sei lá, de stone, vamos supor. É o exemplo mais óbvio. Fazer uns caminhos de stone pra gente andar. Mas tem como fazer uns caminhos mais legais de concreto, se não me engano. Que é até do Minecraft padrão. Dá pra fazer concreto. Com areia, gravel e bone meal. Aí nesses caminhos dá pra você andar mais rápido, entendeu? E é mais bonito também, em geral. Então seria essa ideia. Fazer uma chácara com caminhos. Árvores bonitas. Cercada com cercas, sabe? Cercas realmente, né? Do Minecraft. De alguma madeira bonita. Pra modo não entrar com alguma iluminação legal. Tipo, uns postes. Essa é a outra ideia, então. Fazer uma chácara. Eu acho. Pode ficar bem bonito. E agora a última ideia, né? Dessas aí que eu tive. É a mais complexa, mas é que eu achei mais legal. Por que eu queria aquelas árvores gigantes? Por que eu queria aquelas cébras? Porque eu tava pensando em fazer uma casa na árvore colossal. E essa seria a nossa casa. Então seria tipo, mais ou menos assim. Eu peguei umas madeiras pra poder mostrar, né? Tem aquela árvore colossal do Twilight Forest. Vocês viram, né? Ela é gigante. Ela tem um espaço 3x3 interno só. Dentro do bagulho dela. Então ela é mais ou menos dessa largura aqui, ó. Tá ligando? Ela tem um espaço 3x3 dentro dela. Então ela é tipo desse tamanho aqui, entendeu? Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Ela é mais ou menos desse tamanho. Vamos lá. Então ela é dessa largura. Aí seria um bagulho desse gigantesco, entende? Gigantesco. Muito alto. Uns 100 blocos de altura tem aquela árvore. Aí seria isso. E a gente viveria dentro da árvore, basicamente. Só que é muito pequeno o espaço 3x3, né? Então eu artificialmente aumentaria a árvore. Então tipo assim, na base. Eu tava pensando em fazer uma base muito larga. Tipo uma sequoia, sabe? Eu teria um espaço acho que 11x11 dentro. Ou 9x9. E ela vai andares e andares pra cima, entendeu? A gente teria vários andares dentro da árvore. Onde teria nossa sala das máquinas. Sala de geração de energia. Essas coisas. Um quarto pra gente dormir bem decorado. E quanto mais subisse na árvore, mais ia afinando o tronco, entendeu? E ia, sei lá, na base 11x11. Aí depois que vai uns 10 blocos pra cima. Começa a ficar 9x9. Aí depois 7x7. Aí no final chega na agulha comum da árvore padrão. Que é 3x3. E aí vai subindo até chegar na copa dela lá em cima, entendeu? Seria mais ou menos isso. A gente teria um sistema de elevadores dentro pra movimentar verticalmente. E teria várias salas dentro. Mas a parte mais legal que eu tava pensando é em fazer não só uma árvore gigante. Mas mais de uma. Então vamos supor que tem duas árvores gigantes aqui, sabe? E elas tem uma distância entre elas. Aí eu faria uma ponte entre elas, entende? Uma ponte de madeira. Tipo mais ou menos assim, ó. Eu faria uma ponte usando a madeira dela, né? Pra combinar, óbvio. E aí a gente poderia sair de dentro de uma árvore com uma portinha, sabe? Sei lá. E andar por uma ponte até dentro de outra árvore. E assim a gente ia separar a nossa sala, sabe? Entre dois troncos ou três troncos, quatro troncos. E uma coisa mais legal ainda é que você pode subir lá na puta que pariu em cima da árvore. Vamos supor que a gente tá, sei lá, sem blocos de altura. Aí você chega aqui. Põe alguns blocos de dirt, sabe? Saindo aqui de perto da árvore. E você coloca outra sep da árvore aqui. Aí você cria outra árvore gigante subindo mais blocos ainda. Eu testei isso no meu de teste e dá certo. Aí dá pra gente fazer, tipo... Tem uma árvore gigante ali, outra árvore gigante aqui. Tem outra árvore gigante aqui que a gente conecta usando madeira com essa antiga. Ela fica parecendo o quê? Um tronco que saiu dessa árvore e criou outra árvore gigante, sabe? Não é isso, óbvio, né? São duas árvores separadas, tecnicamente. Mas a gente pode fazer parecer que sejam duas árvores, entendeu? Eu acho que ficaria muito louco. Mas qual que é o problema? Que seria muito trabalhoso também. A gente precisaria caçar as sepulins dessas árvores, né? Porque como vocês viram, elas não dropam na árvore normal. A gente tem que pegar a Robust, entendeu? A gente tem que pegar a Robust Twilight Oak Sepplin, velho. Isso que é foda. Porque a gente só dropa a Cicli. E a Cicli não faz uma árvore grande, né? Deixa eu só testar aqui como é que a árvore que ela faz, que eu nem sei, velho. Vamos testar rapidamente. Como é que é Cicli? A little prickly. Pegar nossos ossos, que nós temos milhões. Fazer um monte de bone meal. E vamos testar rapidamente como é que fica isso aqui. Que eu não faça a menor das ideias. Cicli Oak Sepplin. Olha que patético, né? Olha que bostaça. Ela é a mesma madeira, mas não é grande árvore, não. Se eu fizer um 2x2, também não funciona, cara. Olha que bosta. Não funciona, não. É. Então, realmente, a gente vai ter que caçar por essas Sepplins, velho. A gente vai ter que caçar por essas Sepplins aí que eu falei. Porque esse Cicli só dá árvore de tamanho padrão. Meio cringe, não é mesmo? Ela funciona aqui? Ela funciona? Não. Na verdade, ela não funciona. Legal. Ok. Então, é isso, velho. O que vocês acham dessas ideias? Eu vou deixar aí na descrição e nos comentários uma votação pra vocês poderem votar no poll.me, sei lá, que essa é de votação que todo mundo usa, tá ligado? E é isso. Eu tenho essas 5 ideias. Uma outra que vocês estiverem, vocês podem me explicar e eu vou avaliar ela. Claro que vai ter que ter o meu gosto, o meu input nisso, né? Tem a de expandir aqui pra dentro da caverna, sabe? Fazer uma caverna mais bonita, mas ainda assim continuar dentro da caverna debaixo da terra, a da chácara e a das árvores. Eu acho que vai ser bem legal. Ah, e da ravina também, esqueci de falar, né? Então, é isso. Ravina, árvore, caverna ou chácara? Ou alguma outra ideia? O que vocês acham? Me digam aí nos comentários. Voltem aí na poll. E até o próximo episódio, então, galera. E lá já vai estar decidido e nós vamos começar a trabalhar adiante desse nosso projeto. A gente fez a nossa casa bem bonitona e bem gigante, beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse episódio. Fica até o próximo. Espero que tenham gostado da série como um todo. E falou, galera. Fiquem com esse pôr do som lindo aí. Passem bem. Usem máscara, usem álcool em gel e não saiam de casa, hein? Falou, galera. Até mais. Fui. Brr.